E aí, bem-vindo ao Gamer Coffee Break e a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar pra você uma minissérie de HQs do Batman. Se você conhece o canal, acompanha o canal, você sabe que eu curto HQs. Já trouxe algumas aqui pro canal, você pode acompanhar nos vídeos anteriores. Tem várias HQs que eu trouxe e mostrei. E hoje eu quero mostrar uma das que eu ganhei no Natal. Prendi o Natal, o vídeo tá disponível pra você poder assistir. Essa aqui é um conto de Batman. Eu gosto pra caramba das minisséries, porque as minisséries, mesmo que você não tenha acompanhado uma história anterior, você não fica totalmente perdido, porque é uma história nova, uma história única. E aqui, essa minissérie são com duas HQs, e é o Batman enfrentando a Era Venenosa. A Era Venenosa é uma das vilãs, é uma das inimigas do Batman, pra você que não conhece. E a gente tem aqui duas partes, estufa, parte 1 de 2, que é essa aqui, e a 2, estufa, parte 2. E aí ele vai enfrentar, aí dentro de uma história diferente, uma história nova, a Era. Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens aqui. Veja só como são legais essas HQs. Eu venho de presente, isso aqui da minha esposa. história nova, é uma HQ, até, que está em real, mas ela é antiga, tá? Não é um lançamento tão recente, agora é de 2015. E aí vocês estão vendo essas imagens, cara, muito legal, essa HQ. A história é diferente, é legal também curtir. Eu conheci há pouco sobre a Era Venenosa, eu não sou um conhecedor assíduo, então, vai que segue o Batman, conheço bastante sobre, acompanha a história. E eu quero até trazer um vídeo aqui contando um pouco mais da história do Batman, seus poderes, que ele não tem, né? Que, na verdade, ele é um bilionário que constrói, que tem à sua disposição armamentos, tecnologia, né, de ponta. Então, ele é um herói, não tem superpoderes, mas ele é um cara super inteligente e bilionário, né? Então, eu quero trazer pra você um pouco mais falando sobre histórias, vilões, e tudo que ronda, tudo que está dentro do universo do nosso querido Batman, que é um dos personagens que eu mais gosto. Você pode perceber que eu estou até com a camiseta aqui, uma camiseta que eu ganhei de aniversário, não sei se dá pra você ver. Essa camiseta que eu ganhei de aniversário, da minha cunhada, do meu cunhado, de aniversário agora, que eu fiz em novembro, tá? Bom, isso eu queria mostrar pra vocês. Essa saga aqui é espetacular. Quem me deu foi a minha esposa, como eu disse, e eu já li, já terminei. A história é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês também, em outro vídeo, uma outra sequência, em mais outras minisséries que eu ganhei. E fica uma indicação pra você que curte HQs, ou você até mesmo que não conhece, não curta, você possa começar a gostar. Vale a pena, é bem interessante, bem divertido, você acompanhar as séries e curtir as HQs. Fica a indicação, um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Deixe o like e me siga também nas mídias sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Inscreva-se pra acompanhar mais gameplays, HQs, tudo que ronda algum dos games, e também heróis, outras coisas que eu trago aqui que eu curto. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho